Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mando pro canal Marcelo Tech Hoje um vídeo um pouco diferente que é a respeito aí de instalação de impressora Sempre eu trago aqui vídeos também de dicas de informática Então se você curtiu esse tipo de vídeo, já se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Hoje, galera, eu tô aqui num departamento aqui da minha cidade, aqui da prefeitura Onde eu tô enfrentando esse problema que você viu no título Que é como instalar a impressora que tá compartilhada num computador com Windows XP, mano Então como que eu vou resolver esse problema? É isso que eu vou estar explicando aqui pra vocês nesse vídeo É bem simples, eu vou estar primeiro acessando aqui o computador E vou estar mostrando na tela aqui pra vocês Como é que tá dando o que não tá reconhecendo o computador, tá? Vamos ver aqui Primeiramente que no Windows XP, cara, deixa eu te mostrar aqui uma coisa aqui Aqui tá o Windows XP, vou acessar aqui, vou aqui em impressoras Vou mostrar aqui, tá aqui a impressora Ela tá compartilhada certinha, você vem aqui em propriedade Você vai ver que o compartilhamento tá ok, ó Tá certo? Então, era pra dar isso aí lá, cara, é lá Primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, cara É vir aqui em iniciar E ver o nome desse computador Então, você vai ver aqui no Windows XP Você vem aqui no meu computador Clica com o botão direito Vai em propriedades E aqui você vai ter aqui o nome do computador Beleza? Esse é o nome Lembrando que tem que tá na mesma rede Beleza? E posse do nome Lembrando que já tá aqui compartilhado, né? Você pode vir aqui em impressoras Você vai ver que já tem a mãozinha aqui, ó Tá compartilhada, tá? E agora vamos lá no Windows 10 Ver como é que a gente vai fazer Ou no Windows 7, beleza? Já aqui no Windows 10, tá? Belezinha, tô na mesma rede, tá? Tem que tá na mesma rede, né? Esse é o óbvio Primeiro coisa que você vai ter que fazer É clicar com o botão direito aqui, ó Pra gente ver Também vamos ver aqui o nome Aqui em painel de controle Só que a gente vai em Painel de controle O jeito mais fácil é clicar no Teclado Você vai no Windows Tá? E digita Painel, né? Painel de controle Beleza? Vamos entrar aqui no painel de controle E vamos Primeiro tentar adicionar ela direto, né? Então o jeito mais fácil seria aqui, ó Windows R Tá? Ele vai abrir isso aqui Eu vi lá o nome do computador Que é a identificação, né? Tá aqui, já tá digitado, ó Barra, barra E o nome do computador Que estivesse lá, beleza? Dê Enter Você vai ver, ó Ele vai procurar Procurar aqui Vai dar aquela mensagem de erro De que não foi possível encontrar Ó lá Não deu, tá? Ele não consegue se comunicar Previamente do Windows 7 Ou do Windows 10 Para o Windows XP Mesmo tendo na mesma rede Tudo, não vai, cara Não vai Porque a gente precisa ativar uma coisa Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Então vamos dar um OK aqui Vamos fechar Beleza Vamos no painel de controle Já tá aberto aqui Você vai vir aqui Desinstalar um programa, tá? Aqui nós vamos aqui, ó Ativar ou desativar recursos do Windows Beleza? Clicou aqui Vai aguardar aqui um minuto Que ele vai carregar aqui todos os recursos Você vai procurar aqui Um recurso chamado SMB Tá? Você vai procurar aqui, ó Tá? Aqui, ó Ele vai estar por aqui O serviço SMB Direct Tá ativado Mas tem que ativar primeiro Esse outro aqui, ó Suporte para compartilhamento De arquivos SMB, tá? Então é esse aqui, ó Porque ele faz o compartilhamento Tá? De arquivos SMB E protocolo pesquisador de computador Então a gente vai marcar ele Dá um OK Ele vai estar instalando isso aqui Ele vai ser necessário reiniciar o computador Então salva já tudo que você estiver fazendo Salvou Você já clica em reiniciar, beleza? Vai reiniciar o computador Depois que ele reiniciar A gente volta aqui para mostrar para vocês o restante, ok? Belezinha Computador reiniciado Agora nós vamos ver se está ativo aquilo lá mesmo Que a gente colocou ali Se a gente instalou o mesmo nome Clica no iniciar de novo Digita Painel Vamos só ver se ele, se deu certo, ó Vamos aqui em desinstalar um programa Beleza? Aqui no painel de controle Desinstalar um programa Pode clicar direto ali Ou ele, né? Então o que faz? No painel de controle Desinstalar um programa Vamos aqui ativar e desativar recursos do Windows Aguardar que ele apareceu O sistema Tem que estar marcada agora Aquela caixinha Se deu tudo certo Ela vai estar marcada Vamos aguardar Esse aqui, às vezes Depende do computador Ele demora Vamos procurar lá os serviços Aqui é suporte para compartilhamento Arquivo tá OK Beleza? Só fechar agora E agora Voltando no início Desinstalar aqui do vídeo Onde você viu o nome do computador Que tá lá Tá? Então você vai aqui Windows R Vai colocar duas barras invertidas Tá? Igual tá ali Duas barras invertidas E o nome do computador Que tá lá Que é a identificação No caso O seu nome vai depender Do que tá lá, né? Dá um Enter E pronto E pronto, cara Tivemos acesso agora O computador As pastas que tem acesso lá Inclusive A impressora Então agora Pra eu instalar a impressora De jeito mais fácil É eu clicar duas vezes Nela aqui Tá? O próprio Windows Se for Windows 10 Já vai buscar os drives Bonitinho E já vai concluir a instalação Tá? Pronto Já tá instalado Se ele não achar os drives O que vai precisar? Você vai precisar Entrar no site da impressora E baixar os drives manualmente Aqui E instalar ela por aqui Beleza? Vamos só Fechar tudo agora aqui Vamos aqui de novo Iniciar aqui Tá? Vamos agora Em impressoras Só digitar ali Impressoras Tá? Já vai aparecer isso aqui Vamos aqui É aqui Impressoras e scanner Pra gente ver Se a impressora já está instalada Beleza? Vamos procurar ela aqui Tá aqui ela já Tá? Ah, mas eu quero Deixar ela padrão Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Abrir Cadê? Impressoras e scanner Só clicar aqui em cima dela Tá? E vou aqui Em gerenciar Beleza? Aí vou aqui Agora em propriedades Da impressora E aqui tá ela certinha Compartilhamento Bonitinho Aí quando for imprimir É só escolher A impressora que eu quero Vamos fazer o teste Vamos ver se tá certinho Ó Vamos aqui Notepad Tá? Executar Notepad Ops Escrevi errado Notepad Feito Notepad Teste Control P Imprimir E pronto Aqui ó Que já aparece Ela aqui ó Tá? Agora é só Clicar aqui E mandar imprimir Belezinha Ok? Bem galera Esse foi o vídeo Espero ter ajudado vocês Aí nessa questão E já deixa um like Se inscreve no canal Se não for inscrito Já se inscreve Ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Vai desculpando o áudio Tô gravando com fone Aqui Com fone Tô de máscara Porque eu tô num local público E a gente saber que a gente tem que lutar contra o covid Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aposto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu ó Fui Tchau Tchau